Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer esta linda pulseira, olha que delicadeza que é, que coisa mais fofa essa pulseirinha. Se você gostou, deixe o seu joinha, se não é inscrito, vem fazer parte do Pérola Castellani, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e caso você queira fazer um comentário, deixe aqui embaixo o seu comentário, dizendo o que você gostou, o que não gostou, alguma sugestão. Vamos então aos nossos materiais? Para fazer essa belezura, nós vamos precisar de pérolas número 5 e pérolas número 8. Utilizei também cristais. Você pode usar a cor que você quiser. Eu usei dois tons de azul, dois tons de bege, dois tons de bege e um cor de cobre. Usamos também fecho, mosquetão, aí você pode usar o fecho que você tiver aí, um alfinete de bijuteria, argolas de bijuteria, corrente, fio de nylon. Eu usei o 030 e o 025. O 025 foi para fazer essa parte aqui, ó, essas partes. E o 030 só o do meio. Usei agulha, tanto agulha 9 como a 12, tá? Mínimes sanguinhas, alicate de ponta redonda e de ponta chata com corte e tesoura. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar. Então, pessoal, eu coloquei a minha linha na agulha e aí eu vou começar com quatro pérolas número 5. Quatro pérolas número 5. Coloco elas lá na ponta, venho aqui e vou fazer meus nozinhos. Um, dois, bem apertadinhos, três. O que que eu vou fazer agora? Vou passar nessa pérola e na de cima. A do lado e na de cima. Aí, agora eu vou trabalhar com três pérolas número 5. Ponho três pérolas. Eu tô saindo daqui, ó, da direita pra esquerda. Então, eu volto no mesmo sentido do fio, ó, da direita pra esquerda. Ficou assim. Aí, eu vou passar nessa pérola e nessa. E puxo bem. Ficou assim. Aí, eu vou colocar mais três pérolas. Então, gente, essa traminha é a traminha básica que eu estou fazendo com um fio só. Geralmente, eu usava as duas pontas. O fio tá na direção da direita pra esquerda. Então, eu vou da direita pra esquerda. Antes, eu usava as duas pontas. Agora, eu vou fazer com uma ponta só. O fio está saindo aqui, então, eu vou passar nessa pérola e na de cima. Se você quiser, você pode usar as duas pontas. É uma de cada lado e uma pra entrelaçar. É o mesmo trabalho. Olha só. E eu vou fazer de um tamanho que dê quase o meu pulso. Que dê uma sobrinha assim, tá, gente? Porque eu vou colocar depois fecho, argola, alongador. Então, eu vou fazer. E aí, quando eu ver, ó, contornou tudo, veio até aqui, aí eu vou parar. Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Agora, pessoal, já deu o tamanho que eu queria. Então, eu vou contornar aqui. Contornei. Aí, eu vou vir mais aqui. Passo aqui dentro. Fez uma voltinha. Passo dentro da voltinha e dou um nozinho. Vou fazer mais um nó. Passo aqui dentro. Dois nós. Muito bem. Aí, eu vou passar aqui nessa pérola. E aí, agora, pessoal, eu vou pegar um balãozinho, uma mini miçanga e mais um balãozinho. E vou vir aqui, ó. Ficou assim. Vou passar nessa do lado e na do meio. Passar um de cada vez, né? Na do lado e na do meio. Aí, eu vou pegar um balãozinho. Passo na miçanga. E pego mais um balãozinho. E vou passar nessa do meio aqui. Olha, ficou assim. Vou pegar um balão, uma miçanga e um balão. Aí, vocês vão poder fazer da cor que vocês quiserem. Passo de novo aqui, ó. Nessa pérola. Nessa pérola. Vou passar nessa e na do meio. Na do lado. E na do meio. Pego um balãozinho. Pego um balãozinho. Passo na miçanga. E pego mais um. E vou passar na pérola. Agora, eu vou pegar esse beijinho. Um balão, uma miçanga e um balão. Ó. Do beijo. Passo aqui na pérola, ó. Vou passar nessa pérola do lado e na do meio. Pego um balão. Pego um balão bege. Passo na miçanga. Pego mais um balão. Mais um balãozinho. E passo na pérola. E assim, eu vou fazendo com as cores que eu separei, né? Que eu quero fazer. Vamos fazer até o fim. Olha como ele vai ficando. Então, eu vou fazer em todo o comprimento dele. Quando eu tiver aqui, eu volto com vocês. Aí, pessoal, eu venho aqui e vou fazer os três nozinhos. Três nozinhos. Aí, pego esse fio aqui. Só cortar bem rente. Que o nó eu já coloquei pra dentro da pérola. Fizemos a primeira pulseirinha. Agora, eu vou fazer a segunda. Pode ser só assim? Pode, pode ser só assim. Não tem problema, tá? Mas, eu vou fazer uma outra igualzinha a essa. E volto com vocês. Então, ó. Tô com os dois já prontinhos. Peguei uma outra linha. E coloquei uma agulha em cada ponta. Aí, eu vou pegar uma pérola oito. Qualquer uma das pontas. E aí, eu vou pegar nessa pérola do lado. Passo aqui, ó. Nessa pérola do lado. E passo nessa do lado. Coloco mais uma oito. E entrelaço. Seguro aqui as duas pontinhas. E vou puxando a pérola oito. Pra centralizar o nosso trabalho. Agora, eu vou pegar e vou passar nessa pérola aqui do lado. E passo nessa aqui. Do lado. Pego uma oito e entrelaço. E assim, olha. Eu vou fazendo. Vou passar aqui, olha. Nessa pérola aqui do lado. Da base. A base é pérola, né? A parte de cima é cristal. Aí, eu venho aqui. Passo na pérola. Desse lado. Opa. Pego uma pérola oito e entrelaço. Olha como vai ficando. Então, a gente vai fazendo assim. O fio da direita, eu passo aqui nessa pérola da direita. O fio da esquerda, passo na pérola da esquerda. E aí, eu pego uma pérola oito e entrelaço. E assim, a gente vai fazer quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Agora, eu vou colocar o último. E aí, a gente vai dar os nozinhos. Faço os três nozinhos. Eu posso passar aqui dentro. E cortar. Agora, essa parte está pronta. A gente precisa fazer o finzinho dele, o fecho. Eu vou pegar os alicates. Abro aqui a minha argolinha. Prendo aqui. Coloco a corrente. E fecho. Aí, eu vou dar um espaço e vou cortar. Ok. Desse lado, eu vou pegar uma pérola número cinco. Vou torcer. Aí, eu dou um espacinho nela. Corto. Com o alicate de ponta redonda, eu faço a voltinha. E antes de terminar a voltinha, eu engancho aqui na pontinha do último elo da corrente. E aí, sim, eu termino fechando. Do outro lado, eu vou pegar um elo. Vou abrir. Põe aqui e vou fechar. Fechar bem, gente, bem juntinho, tá? E aí, aqui. Vou abrir mais um. Porque se eu colocasse o fecho aqui, ele fica difícil de abrir. Por isso, eu dou um espacinho com duas correntes, com dois elinhos. E aí, agora sim, é só fechar. E aí, eu vou fechar aqui. E está pronta a nossa pulseira. Essa é a minha sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima! E aí, eu vou fechar aqui no próximo vídeo. E aí, eu vou fechar aqui no próximo vídeo. E aí, eu vou fechar aqui no próximo vídeo. E aí, eu vou fechar aqui no próximo vídeo. Obrigado.